Um dia a mais para a campanha nacional de trânsito aqui no Maranhão na tentativa de fazer a diferença nesse trabalho realizado todos os anos que visa conscientizar os brasileiros sobre a importância de cumprir as leis de trânsito Semana Nacional de Trânsito está prevista no próprio Código de Trânsito Brasileiro sempre de 18 a 25, esse ano no Maranhão nós resolvemos antecipar até por conta da peculiaridade do ano Com ações presenciais e pela internet com direito a um site que foi lançado com a finalidade de educar as pessoas de forma interativa, a campanha vai até o dia 25 deste mês com a participação de diversos órgãos entre eles, as Forças Policiais Estaduais e Federal por meio da Polícia Rodoviária Federal Todos os nossos delegados, nossos policiais estarão diretamente ligados a todas as ações de educação para o trânsito durante todo esse período Além de autoridades, a campanha também recebe o apoio de seres fabulosos como a fada do trânsito A gente faz essa campanha na faixa de pedestres e estamos na Semana Nacional de Trânsito conscientizando para que o pedestre procure uma faixa para atravessar com segurança E ciclista, quando for atravessar, tem que descer da bicicleta para ser pedestre e atravessar na faixa também com segurança A ação educativa que incentiva o uso correto da faixa de pedestre também contou com o apoio de pessoas como o senhor Willam que fez de uma experiência ruim que o deixou cadeirante após combinar álcool e direção uma motivação para alertar as pessoas Quando a gente comete uma impludência e se torna uma pessoa com deficiência não é só ficar sentado numa cadeira de rodas A gente vai ter que acordar todo dia e matar um leão e todo dia quebrar barreiras arquitetônicas, preconceitos e tentar mostrar que mesmo cadeirante eu me tornei um educador de trânsito para conscientizar, para sensibilizar os condutores e mostrar que também uma pessoa com deficiência tem que ter um espaço na sociedade e com trabalho e respeito e com deficiência